olá apaixonados por som, tudo bem com vocês? hoje vou estar aqui fazendo um unboxing dessa nova caixinha da Taramps que é uma caixinha de som portátil vou estar aqui abrindo para vocês e ao longo do vídeo vou explicando as funcionalidades dela como funciona e tudo mais, beleza? vamos lá abrindo aqui, logo de começo você já vai encontrar o produto embalado num plastiquinho certo? tirando ele aqui, você já vai estar com a caixinha em mãos aqui na parte superior da caixinha você tem um botão liga e desliga um botão de abaixar o volume que também se você ficar pressionado ele você pode retroceder a música um botão de play e pause que você pode ficar apertado ele também e atender uma chamada quando você estiver usando o bluetooth da caixinha no celular um botão de aumentar o volume que se você ficar apertado também você vai passar a música aqui você tem um microfone caso você esteja utilizando no bluetooth você vai conseguir utilizar o viva voz na caixinha vai sair o som da chamada na caixinha e você vai falar por esse microfone aqui tem um led indicador que quando ele está na luz vermelha ele está carregando na luz azul ele está no bluetooth e na luz verde é quando ele está na entrada auxiliar aqui ele tem um botão de reset caso você precise resetar para conectar outro aparelho no bluetooth aqui no lado da caixinha a gente vai encontrar um compartimentozinho aqui abrindo ele você tem a conexão mini USB para você estar fazendo o carregamento da caixinha um cartão SD e uma entrada para fone de ouvido caso você esteja utilizando o micro SD você vai poder usar essa caixinha como se fosse um reprodutor de MP3 já aqui você tem um fio que destaca você pode destacar ele para você estar utilizando ela no computador ou mesmo no celular sem utilizar o bluetooth ou em algum outro aparelho que tenha essa entrada P2 voltando aqui na embalagem você vai encontrar esse protetor aqui dentro você vai ter esse cordãozinho esse cordão você vai poder estar passando ou nesse pino do meio ou no de cima para você estar carregando colocando a caixinha no braço andando de bicicleta enfim você pode estar colocando ela aí para a sua segurança mesmo aqui também você vai encontrar um cabo um cabo USB para carregar a caixinha você vai colocar esse cabo na caixinha esse cabo aqui você pode estar ligando no computador, notebook ou diretamente no no mesmo carregador do seu celular essa caixinha tem um diferencial que se você colocar esse cabo aqui na caixinha e plugar esse cabo aqui no seu computador ou notebook a caixinha vai carregar e ainda vai funcionar o som o som que estiver saindo no computador vai sair nela através do cabo ou seja com o cabo só você vai estar passando o áudio para a caixinha e também a energia para manter ela carregada mas aqui dentro vai vir o manual dela explicando tudo as funcionalidades dela tudo certinho vou mostrar aqui para vocês agora como vocês fazem para estar conectando o bluetooth na caixinha e ouvindo diretamente tudo que está saindo do seu celular vai estar passando pela caixinha vamos lá galera vou mostrar aqui agora como você faz para conectar o bluetooth do seu celular na caixinha primeiramente para você ligar ela você vai ficar pressionado o botão de ligar viu que piscou a luzinha azul fez um barulho aqui esses leds são indicando a bateria qual que é a a carga da bateria da caixinha ela está piscando azul aqui que ela está procurando um celular que conecte nela vou estar mostrando aqui agora na função bluetooth certo vai ter lá BT10 você vai conectar pronto conectou a luzinha ficou acesa já está conectado aqui no aparelho vamos lá agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a caixinha tocando pelo spotify abrindo aqui o spotify vou colocar a música para tocar já está tocando posso aumentar o volume pelo celular ou diretamente na caixinha apertando esse botão ou esse para diminuir eu posso também ficar apertado esse ele vai passar uma música ou esse ele vai voltar uma música lembrando a caixinha vai ficar desligado os leds vermelhos aqui indicando a carga quando ela estiver tocando para economizar a bateria caso você queira que ela apareça a carga é só apertar qualquer um dos botões e não para por aí nós e a Taramps estamos disponibilizando junto dessa caixinha um kit de brindes para você que comprar esse produto vou estar mostrando todos os brindes que acompanham essa caixinha maravilhosa que tem um som incrível vamos lá galera como prometido aqui ó o primeiro brinde é esse adesivo aqui Team Member Taramps o próximo adesivo é um adesivo um pouco grande para você que quer colar no parabenizo do seu carro um Taramps bem grande o outro adesivo é esse mais simples da Taramps você pode estar colando dentro do carro no painel o próximo brinde é uma caneta da Taramps e o melhor brinde um boné exclusivo da Taramps você que comprar esse produto aqui vai estar levando um boné três adesivos e uma caneta